Fala, pessoal do Podcast Mão! Mais um vídeo... Deixa eu fechar aqui a janela pra ficar melhor, né? Pra não ficar essa claridade. Ô, que beleza! Agora vocês estão me vendo melhor. Mais um vídeo com notícias quentes sobre o Corinthians. Hoje é segunda-feira e a notícia de hoje tem um nome. Alex Teixeira, né? Eu vou dar até o crédito pra quem falou antes sobre isso. O companheiro João Paulo Capelanes falou na Rádio Bandeirantes e o Neto falou na TV, citando até uma conversa com o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, que disse que dos sete jogadores brasileiros que atuam na China e que estão com dificuldade de voltarem ao país, o Alex Teixeira é o único que interessa. Eu acho que todo mundo se lembra, né? Em 2018, quando o Corinthians quase contratou o Alex Teixeira. Na última hora, o clube chinês não quis liberar os documentos, né? O jogador tá lá desde 2016 e quase chegou a assinar contrato com o Corinthians. Eu vou até pegar o nome certinho aqui do clube chinês, porque eu cometi um erro no último vídeo, quando eu tava falando do Jô. Em vez de falar Nagoya Grampos, eu falei acho que Shandong Luneng, sei lá, porque eu tinha gravado um vídeo anterior a respeito dos jogadores brasileiros que estão na China, então eu acabei errando mesmo. Aproveito esse vídeo pra pedir desculpas, mas acontece, né? O Jô tinha contrato com o Nagoya Grampos do Japão, não tem nada a ver com futebol chinês. Agora o nome do time que o Alex Teixeira tem contrato é Jansu Sunin Futebol Clube. Jansu Sunin Futebol Clube. Vou até pegar os números do Alex Teixeira em 2019, pra vocês verem que apesar de ter 30 anos de idade, ele tá no auge da carreira. Em 2019, em 30 jogos, ele marcou 18 gols e fez 9 assistências, ou seja, deu 9 passes pra gol, 18 gols em 30 jogos, perdão, em 2019. Ele tem contrato com o time lá, esqueci já o nome do time que ele tem contrato lá na China, deixa eu pegar de novo aqui, é complicado, né? Falar desses times chineses, japoneses. Jansu Sunin. Ele tem contrato com o Jansu Sunin só até dezembro de 2020, ou seja, mais 6 meses de contrato, só até dezembro desse ano. O que que pega na situação do Alex Teixeira? Vou começar a contar a história do início, porque você que acompanha o podcast Mão, que é um programa só de Corinthians, pode se inteirar um pouco mais da notícia, né? Porque eu não tenho que passar notícia rapidinho aqui no podcast Mão. Eu posso contar ela desde o início até o final pra você entender direito. Por isso que são legais esses vídeos aqui do podcast Mão, tá bom? O Alex chegou ao Jansu Sunin em 2016. Já tá um bom tempo fora do Brasil, depois que ele saiu do Vasco, enfim, faz sucesso. Ganha uma baita, uma grana, muito mais do que o teto salarial do Corinthians. E quando começou a ser a história da pandemia, o Alex tava em Dubai, fazendo a pré-temporada com o time dele, porque o campeonato chinês não é igual ao campeonato brasileiro, né? Não seguem as mesmas datas. Enfim, tava fazendo a pré-temporada, começou a pandemia, e o clube chinês mandou todos os jogadores voltarem ao... Aliás, os clubes chineses mandaram todos os jogadores brasileiros voltarem ao Brasil. O Alex Teixeira voltou ao Brasil, né? Onde ele tem casa, e tá treinando em casa. Eu vou até colocar aqui em cima, pedir pro nosso grande Gabriel, produtor do podcast Mão, colocar aqui um cardizinho do vídeo que eu gravei sobre Renato Augusto e Paulinho. porque o Alex Teixeira, ele vive o mesmo problema. A China fechou as fronteiras e não quer deixar os jogadores brasileiros voltarem ao país até o final deste ano. Então, os jogadores... Fora o Hulk, que já tá lá, né? Tem alguns atletas que já estão lá. Agora, os jogadores que estão no Brasil, a China, o governo da China, não quer liberar os jogadores pra voltarem ao país até o final deste ano, porque o Brasil é o centro hoje da Covid, né? É muito mal administrado, não vou falar de política aqui, mas, enfim, é o país em que a Covid mais cresce no mundo, enquanto a China já tá se livrando da doença. A China, que foi o primeiro país onde surgiu o coronavírus e a Covid-19. Há uma possibilidade, assim como no vídeo que eu gravei do Renato Augusto e do Paulinho, do governo chinês dar um visto especial para os jogadores brasileiros retornarem ao país. Mas, eles não liberariam as famílias, apenas os jogadores. Então, até o final do ano, os jogadores teriam que deixar a família no Brasil e irem cumprir o contrato com a China. Por isso, há uma possibilidade, caso esses jogadores se recusem a ir pra China sem as famílias, deles serem emprestados para clubes brasileiros ou clubes europeus, que nem eu falei do Renato Augusto e do Paulinho, principalmente, que tem mercado na Europa, né? Eles podem ser emprestados para clubes europeus. Não necessariamente eles sejam emprestados para clubes do Brasil. Só que o Alex Teixeira tem uma diferença, que eu falei no começo do vídeo aqui. Ele tem contrato só até dezembro de 2020. Então, o clube não vai emprestar ele aqui para o futebol brasileiro até dezembro de 2020, acaba o contrato e ele fica livre. O clube chinês não é bobo, né? Então, o que teria que acontecer? Há duas possibilidades. Na verdade, há três possibilidades. A primeira, que eu lembrei agora, é o governo chinês dar a liberação para a família dele, ele voltar e vai seguir a vida dele. A segunda possibilidade, ele estender o contrato com o clube chinês por mais uma temporada, daí ele seria emprestado por seis meses para algum clube do futebol brasileiro e o Corinthians se mostrou interessado já, com o clube chinês pagando o salário, ou seja, ele viria de graça, ficaria até o final de 2020. Aí, 1º de janeiro de 2021, o governo chinês libera a entrada dos jogadores, ele vai para a China e segue a vida dele. Essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, ele rescindir o contrato com o clube chinês, assim como o Jô fez com o Nagoya Grampos. Aí, ele ficaria livre no mercado e poderia acertar com qualquer clube. Só que, se acontecer isso, eu vejo dois problemas. Primeiro, que o Alex Teixeira livre no mercado vai virar um leilão desgraçado por ele, né? Porque, como eu disse, ele está em alta. No futebol chinês, marcou 18 gols em 30 jogos. E o segundo, salário dele, incompatível com o futebol brasileiro. Então, se ele estiver livre no mercado, se ele não tiver mais contrato com o glorioso, vou olhar de novo aqui, Jiangsu Sunin, lá da China, aí, se um clube brasileiro quiser contratar o Alex, vai ter que pagar um salário razoável, que, com certeza, é acima de um milhão de reais. Será que valeria a pena o Corinthians contratar o Alex para fazer dupla com o Jô? Seria uma baita dupla. Agora, a folha salarial do Corinthians faria assim, né? Em vez do Corinthians baixar a folha, aumentaria demais. Corinthians, que já tem muitas dívidas. Enfim, essa é a situação hoje do Alex Teixeira explicando tim-tim por tim-tim para você que é torcedor do Corinthians entender o que está acontecendo nesse momento. Fechou, galera? Um abração e até o próximo vídeo aqui no Podcast Timão.